É galera, hoje é mais um dia de unboxing aqui no canal, faz muito tempo que eu não faço um unboxing, né? Trata-se de um conteúdo bônus aqui do canal, né? Às vezes quando eu vou comprar um produto ou outro, eu gosto do produto, aí eu vou e trago pra vocês Que produto eu vou usar? E aqui trata-se... Lembra aí no canal, eu vou deixar na descrição Há muito tempo atrás, eu não tenho bem certeza quanto tempo Acho que mais de um ano, ou mais, não sei Sei que ele durou Eu trouxe pra vocês aqui o Olympus Storm Aquele tênizinho verde lá Esse que apareceu pra vocês aí na imagem E agora eu aderi a mais um têniz Olympus Porque aquele já era, né? Eu vou estar mostrando pra vocês aí como é que ele ficou Depois de todo o tempo de uso E eu aderi a mais um têniz Da última vez, quando eu comprei Eu comprei na... Na Netshoe O Netshoes E agora eu comprei pelo Mercado Livre Pelo Mercado Livre Trata-se de mais um têniz Da Olympus Veio acompanhado de nota fiscal Ela tá bem aqui Acima, viu a nota fiscal E a cor dele é bem legal, viu? Porque eu tava muito afim de um têniz dessa cor Pra combinar ali Com algumas roupas que eu uso Em dia de corrida, né? Exatamente da cor do têniz Tem muita demora Trata-se... Deixa eu ver aqui na descrição O Charlygen Três Da Olympus Tá? A numeração Quarenta e três Quarenta e quatro Vamos ver como é que ele tá aqui dentro Olha ele aqui, galera Olha Isso vai dar pra vocês observarem Ó Muito lindo Olimpicos Charlygen 3 Muito top, velho Feito pelo João E mais de 15 mil brasileiros Cada produto da maior marca Desportiva do Brasil Foi feito de brasileiros Para brasileiros Olha, deixa eu ver aqui O que é a cor Eu achei a cor Muito Vamos ver se ele vai durar, né? Você que já usou um tênis desse aí Comenta aqui com a gente Quantos quilômetros você já correu? O outro verde lá Chegou praticamente a 600KM 600 e pouco Eu vou mostrar pra vocês Como é que ele tá lá Olha o cadastro Já veio já Entrelaçado aqui Eu gosto muito De produtos olímpicos Mas o cadastro aqui Não tá do meu jeito Que eu gosto não, né? Eu vou mudar Deixa eu ver O cadastro Tá aqui não Colocar de um jeito aqui Depois eu vou Ajeitar Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou O estado do outro lá Galera Depois de muito tempo de uso Olha como ficou O estado daquele verde aí, ó Tá vendo? No início lá Com pouco tempo de uso Acidentalmente eu correndo Eu bati numa pedra Que furou aqui, ó Essa parte E ele tava Bem recente Após a compra Eu fazendo um treino ali De... Um treino ali de... De longão, né? Fazendo um longão Aqueles famosos longão Aí aconteceu isso aí Olha só o lado dele Como ficou Quase 600 quilômetros Eu corri com esse tênis Quase 600 quilômetros Pra aqueles que tem dúvida Ele tem um drop, né? De 10 milímetros Pra aqueles que tem dúvida Se os tênis da Olímpicos É bom ou não Olha Mais de um ano de uso Mais de 600 km Corrido com ele Então Eu gosto da marca Olímpicos Eu assino embaixo Eu até cheguei a comentar No vídeo Do unboxing desse aqui Que quando ele terminasse Eu iria comprar outro Do mesmo modelo Da mesma cor Só que eu tava muito afim De um tênis na cor laranja ali Que eu tenho muita roupa Assim de corrida Na cor laranja E eu gosto dessa cor também Então pra mudar um pouco Eu fiz Nessa cor laranja agora Tá bom, galera? Então Olímpicos Charger 3 aí Recomendo também Mesmo sem ter usado Porque eu tô tirando Por esse aqui O Storm, né? O Olímpicos Storm Foi um tênis bom Então eu super recomendo O tênis da Olímpicos Tá? Eu super recomendo Assisti Alguns reviews também Na internet Antes de fazer adesão Tá aqui, olha Olha lá Eu vou tirar assim Daqui a pouco Eu vou tirar os cadastros Pra poder colocar Ele Olha lá Vou pegar aqui pra vocês Olha Olímpicos Charger 3 Charger 3 Ó E aí? Tem coragem De usar um tênis dessa cor? É muito cheguei Como se diz aí Eu não acho Eu acho top Eu gosto Quanto mais assim A cor forte Mas é o que eu gosto Bonito Lindo demais Agora é só voar No asfalto Salve aí Pé de Coco Olha o novo aí Pé de Coco Pra nós treinar Olímpicos Charger 3 Galera Então é isso aí Tem um box rápido aqui Só pra vocês terem noção Do próximo tênis Que eu vou estar usando aí Nos vemos no próximo vídeo Fiquem com Deus Falou E até Até mais Tamo junto Forte abraço